E a do raqueiro Igual a você não é o pé Toda a presa dá pra ela Eu chamá-la nem meu pé Meu parceiro, ele está surto, tá com nós, tá? Esse é o Diego Souza Com a linda pesadinha de baixo O raqueiro é diferente Eu canto nas raquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela botou muito a um ralo E me convidou também Foi a rainha do raqueiro Eu sou o vaqueiro em Ruta Baird Foi a rainha do raqueiro Eu sou o vaqueiro em Ruta Baird Foi a rainha do raqueiro Eu sou o vaqueiro em Ruta Baird Eu sou o vaqueiro em Rua Baird Eu sou o vaqueiro em Ruta Baird Lagoa pra frente Uma pancilla do raqueiro em Ruta Baird Lagoa pra frente E oli Ova a linha do raqueiro em Ruta Baird É sucesso, pai. Tá rouca, rouca, né? Eita, rapaz. Olha lá o meu maçã e o Fabrício, tamo junto, meu irmão.